A filha de Jair Bolsonaro, Laura, de 11 anos, vai cursar o sexto ano do Colégio Militar de Brasília sem prestar qualquer exame. O ingresso de estudantes sem processo seletivo é previsto no Exército em casos excepcionais para reservistas da Força. Bolsonaro, entretanto, é um capitão reformado, ou seja, sua filha não poderia desfrutar desse direito. Para executar a manobra, o Exército tratou Jair Bolsonaro como oficial da reserva, que pode ser chamado para missões. Como reformado ou aposentado, Bolsonaro não se inclui nesse caso. O processo que envolve a matrícula excepcional da menina foi colocado em sigilo pelo Exército até o fim do mandato de Bolsonaro. Não é a primeira vez que isso acontece. O filho da deputada federal Carla Zambelli, de 11 anos, foi matriculado em 2020 sem processo seletivo para cursar o sexto ano. Zambelli, uma das principais aliadas de Bolsonaro na Câmara, argumentou questões de segurança para pedir a benesse ao comando do Exército. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.